Oi rapaziada e trazer mais um mod bem interessante para vocês um dirigível GTA San Andreas e lógico sem substituir nenhum é nenhum veículo ele vai ficar sobrevoando lá como aqui a instalação né só colocar ele no modo de loader cara acabou vamos substituir aqui que eu já tenho um problema tem um bloco de notas aí eu vou beijar meu jeito e de longe você já consegue ver ele entendeu é bem da hora cara e ele se move de um jeito simples entendeu é bem da hora para sobrevoar os prédios assim eu acho que você já consegue avistar ele na não acho que não não aí eu exagerei mas é lá de distância bem bem aquele pique que eu vou botar aqui então aqui não tá longe ainda eu vou ver eu acho que ali no meio ali já dá para ver ele também ele fica ali no meio dos prédios eu vou até devagar para ver se eu consigo ver ele daqui que é por aqui eu já consigo ver o par deixa eu ver olha ele ali ó olha ele lá é bem da hora rapaziada e poe é da hora ver alguma coisa assim no céu se mudando será um voando um dirigível ali ó da horinha e a textura bem leve agora tem bug tá ligado tá tá da hora então eu acho que tá ligado mais para fazer segundo e depois chegando mais bonito e fica mais perto aí detalhe não substitui nenhum veículo nenhum veículo do jogo e não atrapalhe nada aqui não sei se você tem um mod de mapa com um monte de prédio e talvez talvez é bug mas pra quem não usa nada aqui assim pra atrapalhar ali tá suave vai ficar dando volta por ali pelos prédios vamos lá nele então thanks e bonita e bonita thank you very much e é isso e bem e aí e aí e aí e nós fica bem bonito cara acho que de noite fica bem melhor que eu quero ver aqui e já lá não é só bonito também de dia mas eu prefiro bem noite cara é porque mais agora eu gosto de ficar mais jogando a noite assim vamos ver de lado aqui o cara é muito bom velho hoje eu prefiro a noite se ela ficar mais tarcado né eu acho e aí tipo não atrapalha nada o cenário muito bom cara recomenda aí vocês gostam de jogar offline colocar esse mod agora então vou deixar aí tudo bonito aí no site só fazer o download e é isso rapaziada vou ficando aqui é o próximo vídeo o